Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classificarros Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Toyota Prius Um veículo híbrido com duas motorizações, com seu motor elétrico E seu motor a combustão gera um pouco mais de 123 cv de potência Motorização 1.8, ano 2017 E está sendo anunciado sobre o nosso serviço direct Você negocia esse lindo veículo diretamente com o proprietário E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações Fotos, preços e os dados do proprietário Vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com O Prius traz um design futurista, uma aposta da Toyota para o seu sedã médio elétrico Temos usos de urna em LED com xenon Rodas de liga leve aro 15, com perfil do pneu 195-65 Traz também indicadores de seta no retrovisor Seu revestimento interno é feito em couro Um veículo extremamente completo Temos vidros elétricos nas quatro portas Bloqueador de vidro Travas elétricas Ajuste elétrico dos retrovisores com rebatimento Veículo com pouco mais de 27 mil km rodados Um veículo extremamente novo Traz uma central de entretenimento touchscreen Original do veículo Uma central de ótima qualidade Com conexão bluetooth Navegação GPS E um áudio da JBL Temos o ar condicionado digital E dual zone Temperaturas distintas para ambos os lados do veículo Aqui temos o câmbio do veículo Um câmbio CVT de sete velocidades Temos aquecimento dos bancos frontais Porta copos Entradas USB auxiliar e tomada 12 volts Apoio central de braço E dentro do apoio central de braço Temos o outro espaço Para porta objetos Com um amplo espaço O veículo traz também um carregador para celular Sobre indução Você que busca um veículo seguro O Prius traz nove airbags de série Um veículo muito elogiado pela sua segurança Pelo seu acabamento E pela sua ótima autonomia Em baixa rotação O seu motor elétrico Funciona E quando exige um pouco mais do veículo Um pouco mais de torque do seu motor O motor a combustão entra Gerando 123 cavalos de potência O veículo traz Um volante revestido em couro Com controles de mídia E de computador de bordo Em uma direção elétrica Muito macia e precisa Ao lado temos o controle de piloto automático Botão de ignição Uma aposta futurista da Toyota Um carro com design futurista Uma aposta da Toyota Que deu muito certo Temos os controles de estabilidade E o alerta de velocidade Você que está buscando um veículo completo Um veículo híbrido Pensando no meio ambiente O Prius é uma ótima opção Temos os retrovisores fotocrômicos Sistema de freio de mão elétrico Modos de direção Temos o normal Modo power Para uma direção um pouco mais esportiva E o modo eco Para uma direção um pouco mais econômica Vamos conhecer um pouco Da parte traseira do veículo Na parte traseira Temos o encosto de cabeça Para todos os ocupantes O banco do Prius É um banco bipartido E rebativo É um sistema isofix Para facilitar a fixação de cadeirinha O encosto do assento do meio Se transforma em um apoio de braço E em um porta-copos Temos saídas de tomada 12V Para os ocupantes da parte traseira Acionamento elétrico dos vidros Um veículo com um ótimo espaço interno E lembrando a vocês Que para mais detalhes técnicos Veículos, especificações Fotos, preços E os dados do proprietário Vocês encontram No nosso site Que é o classificarros.com O Prius também entrega Sensores de estacionamento Câmera de ré Um amplo porta-malas Com iluminação Temos um estepe novo Gostou do veículo Quer conhecer um pouco mais de perto Agende uma visita com o proprietário Tem veículo na troca Precisa de financiamento A classificarros pode entrar na negociação Para viabilizar o negócio Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florenci Número 410 No Jardim Guanabara O nosso telefone de contato É o 19-3243-6665 E essa é a classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Negociando veículos Obrigado.